Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chucalho Será que desperta gingando e já vai chucalhando pro trabalho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata, na moita, morena e da chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento dela, a paz vai quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricados? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela? Será que tá no remelente e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do virralho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, ô chucalho é que mexe com ela?